Esse vídeo está sendo patrocinado pelo KnivesX.com, um site muito completo para você que gosta de apostar skins de CSGO. Lembrando que você precisa ser maior de 18 anos para poder brincar aqui no site, então fica ligado. O site é muito completo, tem várias modalidades bacanas para você brincar, entre crash, roleta, cases e upgrades. Após jogar com o site na Steam, vem aqui em promo code e utiliza o código que está aí embaixo na descrição para estar ganhando 0.2 dolinho. E o que você tirar no site é teu. Hoje a Faze fez a sua estreia contra a Navi, foi o primeiro jogo da Faze sem o Codezera. E eu consegui notar uma certa diferença do time com o Codezera e sem ele. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre isso e também quero falar um pouco sobre o Fer, que recentemente em live confirmou para a gente que é muito provável que ele vai estar em um time após o Player Break. E uma possível vazada aí que o KNG deu da nova org do plano, né? Eu resolvi fazer um vídeo com esses três assuntos, rapaziada, porque eu pensei, eu acho que um vídeo de cada assunto não daria, tá ligado? Tipo, não rende assunto o suficiente para um vídeo só. Então eu resolvi juntar as três coisas e a gente vai comentar no vídeo aqui com vocês, rapaziada. E não esqueça que o canal tem o apoio da Nesh Store, a melhor loja de skins do Brasil. Entra aqui no site e confere as promoções que a Nesh já tem aqui para vocês, rapaziada. Não esquece de utilizar o cupom do Gus para participar do sorteio mensal dos clientes. Ó, tem a casinha nova no sorteio desse mês. O sorteio tá top demais, então entra aí na Nesh e compra com o cupom do Gus. Igual meu querido Katsumi, que comprou aqui a M4zinha que a Nesh já fez numa promo relâmpago, ó. Sensacional, valeu mesmo, Kati, pelo teu apoio, irmão. O Rafa, que comprou a M4x4, lindinha, valeu mesmo, irmão, pelo teu apoio. Itamar, que comprou aqui P90 Start Track no cupom do Gus, mano. Essa P90 é muito bonitinha aqui, ela é baratinha, mas ela é muito top. E o Everton, que foi lá e comprou uma USPzinha muito top e uma WP também. Brigadão pelo apoio aí, meu querido, pelas duas skins, tamo junto. Acautadada, rapaziada, bora pro vídeo. Pois bem, vamos começar então com a estreia da Phase hoje, né. Como vocês bem sabem, eles jogaram a Blast Premier Spring e a estreia foi contra a Navi. Então eu já esperava mesmo que a Phase ia perder, só que eu imaginava que ia ser uma derrota muito mais punk, tá ligado? Eu achei que a Navi ia passear em cima da Phase e não foi isso que aconteceu, cara. Eu vi uma Phase muito diferente hoje, então eu quero bater em algumas teclinhas com vocês, cara. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que eles começaram picando Ancient. Tipo, foi realmente já surpreendente e, diga-se de passagem, foi uma Ancient muito bacana. Eles jogaram muito bem esse mapa. Eles fizeram um lado TR ok, focaram bastante lá no Bomb B também, porque um Bomb A é muito difícil de plantar, é muito duro aquele Bombsite. Do lado CT não houve conversa, velho. A Phase fez um CT redondinho, passou o carro e fechou a Ancient por 16 a 9. Então já mostrou uma boa estreia, surpreendeu, realmente dominou bastante. Só que na Dust 2 e na Mirage a gente precisa falar de uma coisa muito séria, rapaziada. Era pra Phase ter ganhado esses confrontos, tá ligado? Primeiro que eles entregaram muito round anti-eco, velho. A Phase não sabia como se comportar. Ela fez isso na Ancient também, só que na Dust 2 e na Mirage, cara, teve um lance na Mirage que a Navi tava forçada, era só a Phase rushar em algum lugar. Mas não, cada um foi morrendo de um pontinho, deixou pra entrar nos 30 segundos, os cara me BRzou total, velho. E não podia fazer isso, cara. Eram rounds muito cruciais, era pra ter ganho, mas não rolou, rapaziada. Eu lamento muito isso, cara, porque como eu falei pra vocês, se a Phase tivesse jogado direitinho, tinha ganho esse confronto, tá ligado? Eu percebi uma melhora muito grande aí da Phase sem o Coldzera. O Brock brilhou bastante, o Rain também jogou muito bem, cara. E o Olof, embora ele tenha ficado em último nas estatísticas, ele é um cara que desempenhou legal, cara. Então eu acho que assim, o time da Phase ganhou realmente bastante com a saída aí do Coldzera, cara. Eu sei que tá muito cedo pra gente cravar pontos aqui, falar que, nossa, 100% melhor, nossa, ainda bem que Coldzera saiu e tal. Mas a gente não pode negar também que sem o Cold, velho, quem entrou em seu lugar, tá fazendo ali a função melhor, entendeu? Tá mais à vontade na função, é isso que eu quero dizer, cara. Eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ser o próximo confronto da Phase. Quem tiver curioso aí, ó, amanhã dia 17, às 7 e meia da manhã, vai rolar aí Phase contra a G2. É cedo pra burro, eu sei. Maior que vai ter pra janta, vamos acompanhar aí, cara. A G2 é um time que a gente sabe que tá vindo extremamente bem aí, cara. E a Phase vai jogar contra o seu ex-companheiro aí, o Nico, né, mano? Vai ser uma gameplay bacana, com certeza, eu vou tá lá assistindo. E o Fer, hein, rapaziada, que recentemente em live soltou aí uma prévia pra gente do seu futuro, mas uma préviazinha, né, confirmando aqui pra gente basicamente que ele já tem um time após aí o Player Break, né? Em live, o Fer falou o seguinte, abre aspas, É isso aí, rapaziada, felizmente, né? Ele que recentemente aí completou pro time da Imperial, já era esperado que ele não ia ficar no time de fato, né? E ele mesmo acabou de confirmar pra gente que vai explorar aí opções futuras, né? O Player Break vai durar basicamente ali até julho, né? O comecinho de julho ali, quando os times voltam a jogar. O próximo grande campeonato é a EM Cologne, que tem o seu início no dia 6 de julho, né? Então, é como eu falei pra vocês, é até o finalzinho desse mês aqui de junho e tal. E é muito bacana ver o próprio jogador confirmando, né, que é muito provável que ele vai estar em um time. Agora, qual vai ser esse time? Volta ainda aquela dúvida na nossa cabeça, né, rapaziada? Eu ainda acho que ele pode sim ir pra Godson, cara. É, o time da Godson, embora tenha ganhado ali alguns torneios menores lá nos Estados Unidos, cara, são torneios muito, muito pequenos. O time foi montado pra jogar em alto nível, jogar no Tier 1. E tá bem nítido que o time não tá pronto ainda pra jogar no Tier 1, entendeu? Tem um longo caminho pela frente. E eu acho aí que uma peça mais madura, uma peça aí com bastante experiência pode ajudar. Então, eu espero que essas coisas que estão acontecendo realmente ali venham a público, encontrem a luz, por assim dizer, né, e que o Fer entre aí realmente no time da Godson. Caso ele não entre no time da Godson, o que sobra? Pra onde ele pode ir? Velho, aí realmente o Mikkoznik tá muito grande. Tipo, uma Liquid, por exemplo, mas eu acho muito difícil ele ir pra uma Liquid agora, tá ligado? Eu sei que ele gostaria muito de jogar ao lado do Falenzão novamente, mas pelo menos por hora eu acho que não é uma situação que vai acontecer. Tem alguns outros times lá do próprio NA, como a EG, que acabou de tirar o Zelão, mas eu também acho difícil, cara, eu não sei se o Fer vai tá afim aí de comunicar em inglês, entendeu? Eu realmente acredito que a Godson é o melhor lugar pra ele entrar. Muita gente pode falar, pô, mas tem a FURIA, cara, eu acho muito difícil a FURIA querer o Fer nesse momento. Acabaram de voltar com o Rondinha, entendeu? Eu acredito aí que pelo menos a FURIA vai jogar alguns campeonatos com o Ronda pra depois aí ver, né, se vai fazer mais algumas mudanças ou não. Então, pra finalizar, cara, só pra gente realmente colocar uma pedra no assunto, se o Fer realmente for voltar pro competitivo, vai ser na Godson. E a última coisa que a gente tem que conversar no vídeo de hoje é sobre aquele post que o KNG fez em seu Insta, mostrando aí qual poderia ser a possível org aí do time dele, né, rapaziada, sobre o plano e tal. Uma galera teorizou falando que possivelmente podia ser a OG, né, a OG. E calma, vamos conversar, rapaziada. Bom, como vocês bem sabem, eu já anoticei pra vocês no vídeo de segunda-feira, eles já estão lá na Polônia, fazendo seu bootcamp e tal. E o KNG, como sempre, né, sendo o porta-voz da equipe do plano, mais uma vez aí fez lá aquela caixinha de perguntas no seu Insta. E como sempre, vários seguidores perguntam a respeito de org lá pra ele, e ele respondeu uma dessas perguntas, né. E tá aí na tela pra vocês verem, o cara perguntou, vocês ainda estão procurando org? E o KNG respondeu, já encontramos nossa org oficial plano, né, marcou lá o arroba do plano. Só que, por que a galera tá teorizando que vai ser a OG essa org aí, cara? É porque na resposta dele, ele botou o O e o G de org em maiúsculo, tá ligado? O Bunny chegou a fazer um vídeo a respeito disso, inclusive quando a galera pediu pra eu falar sobre isso, me mandaram o vídeo do Bunny e tal. E assim, rapaziada, eu sinceramente não acredito que uma coisa tenha a ver com a outra, tá ligado? A galera tá enxergando mutrica onde não tem. Rapaziada, prestem bem atenção. A OG, ela tá muito bem com o time que ela tá agora, os contratos estão todos ativos. A OG acabou de ir pra final de campeonato lá na IM Summer. Eu não vejo motivo nenhum pra OG dar desbande naquele time dela e contratar o plano, entendeu? Eu acredito que isso aqui foi apenas uma baita de uma coincidência, tá ligado? O próprio Bunny até chegou a teorizar, falando que foi uma referência ao time da OG, mas honestamente, cara, eu não vejo nem isso, entendeu? Realmente foi apenas um mal-entendido. Pode ter sido só apenas um erro de ditação do KN mesmo, rapaziada. Então, pra OG, eu não acredito mesmo, de verdade, que o plano esteja indo, tá? Mas uma coisa é certa, rapaziada. Alguém tá bancando esses malucos, entendeu? Pode ser aí uma org, sim. Pode não ser uma org, pode ser só um investidor e tal. A parada é, eles estão sendo bancados por alguém. Não é possível que os caras conseguiram ali ir pra Polônia treinar num estádio de futebol sem alguém dando grana pra eles por trás. Eles estavam de férias lá em Cancun, cara. Tem que ter grana envolvida nesse negócio, entendeu? Nem que o plano vire realmente uma org, de fato, e comece a atrair lá alguns patrocinadores, etc. Mas isso é fato, rapaziada. Tem grana envolvida de algum lugar nisso. Eu, inclusive, eu achei que alguma org já era pra ter anunciado esses caras, entendeu? Quem assistiu os meus vídeos sabe. Eu falei muito sobre a Envy, eu bati muito na tecla daquele time. E eu não ia bater tanto na tecla dessa org se eu não tivesse informações que sustentasse isso, entendeu? Não foi uma, não foi duas. Foram três fontes que falaram a mesma info, cara. Inclusive, uma delas muito, muito segura. Então, alguma coisa deve ter acontecido na negociação pra não dar certo eles não irem pro time da Envy, mano. Então, só Deus sabe pra quando que isso vai acontecer. Quem vai contratar esses caras, mano? Eu fico, de certa forma, meio agoniado com tudo isso. Não vou negar pra vocês. Eu já esperava algum tipo de posicionamento dos caras do plano em alguma org e tal. Mas como eu falei pra vocês, grana envolvida com certeza tem. Bom, rapaziada. Pelo menos agora aí... Eu espero ter sanado aí as dúvidas de vocês, meus queridos amigos. Comentem aí embaixo a opinião de vocês sobre tudo que eu comentei no vídeo de hoje. Sobre a Phase sem o Code, sobre o Fair e também sobre o Plano. Vamos dar aquela debatida bacana nos comentários. Muito obrigado ao feedback que vocês deram no último vídeo. Pelas sugestões de conteúdo que vocês mandaram lá também, cara. Porque eu consegui colher bastante coisa bacana. E eu vou manter vocês aqui com alguns conteúdos legais com certeza, tá? Bom, pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece daquele like pra mim aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. É muito importante aí. Caso você tenha gostado, espalhe a palavra. A gente então se vê no próximo vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui.